E aí, gente, tu tá aí pro gol, né, doido? Tá aí pro gol, doido. Pode roubar? Deu o Fernando igual atrás, ó. Pois é. Vai lá, YouTube. Tá, não? Tá, viu aí? Foi nada, foi nada. O pé é todo mais barulho. Fecha aí, vitinho, fecha aí, vitinho, ó. Achei, agora, pro. Vai, vai. Vai, vai, vai. Você tá aqui, ó. Oi, filho. Pode descer. É que a vana vai marcando. É, seus horários. Vai aparecer no YouTube, hein, com as suas falhas. É, tá assim, ó. Essa é a minha rola, caralho. É, cara. Vai jogar sem fronteira, não. 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA